Sete horas, doze minutos, sexta-feira tem eleição na Confederação Brasileira de Futebol. Em inscrição, sexta-feira tem inscrição de chapas e a semana que vem é eleição, né? Tendo em vista tudo que aconteceu na CBF, sai isso, prende aquilo... Mas o senhor fala numa chapa, né? Eu acho que é só uma chapa, né? Quem é o cabeça? Chaves que eu não sei, eu vou saber na sexta, eu sei que o Chico Noveleto, ele é candidato, ele é candidato a vice-presidente novamente. Mas é curioso isso, né? É sexta agora? É sexta, eles vão se inscrever. Ninguém fala dessa por... Não, não, pode aparecer outra chapa. Ninguém fala dessa por... Pode aparecer outra chapa, até porque para tu inscrever, tu tem que ter quatro clubes e quatro federações, né? Mudou bastante isso, então pode aparecer outra chapa. Mas eu acho que vai ser uma chapa só, né? Ainda hoje falava com o Chico Noveleto sobre isso, né? E o Chico Noveleto está prontinho para trabalhar, ele está... O Chico Noveleto está pensando em coisas maiores, na vida dele ele vai conseguir. Eu acho que o Chico Noveleto tem que ser preparado... Você não é candidato à presidência? Não, a vice-presidente. Você afirma que é vice-presidente. E ele, talvez, no decurso, durante, ele venha a ser presidente. Tem alguma questão ali que possa resolver ele e ele venha a ser presidente. Mas eu acho que o Noveleto, nós temos que preparar ele para... Faz tempo que nós não temos um presidente brasileiro da Comebol. E eu acho que nós temos que preparar o Chico Noveleto para a Comebol, porque ele vai fazer muito bem para essa confederação em relação a todos os países, inclusive para o Brasil, né? Como dizia aquele nosso... Tu tem informação ou tu está sugerindo aqui? Não, eu estou só sugerindo, mas eu sei que... É um sonho do Chico, mas eu não sei se... Mas eu sempre dizia aquele presidente, né? Não esquece que nós falamos e eles hablam. E eles são todos. E nós somos só o Brasil. Então, nós precisamos ter urgentemente um presidente brasileiro. E um presidente do estilo do Chico Noveleto. Pessoa que eu gosto, é meio humão. E a sede seria no Brasil? Pode ser. A sede pode ser onde quiser. A sede não está. A sede é no Paraguai por motivos de ter feito aquela obra faraônica lá, junto com aquele hotel, que é muito bonito, onde era em Luque, e o presidente anterior, aquele que não pode sair de casa agora, ele morava em Luque. Tinha uma quadra ali em Luque e chegou a ser... Um presidente chegou a ser Uruguai, coisa e tal. Então, ali a sede é muito bonita. E não fica longe do Brasil. Não fica longe do Brasil, né? Dá para ser ali também. Mas pode ser no Brasil também. Não há nenhum impedimento que seja em outro país.